Vem a palavra de Deus Diz assim, clama contra ela Pois sua maldade chegou até mim Pra que se arrependam que os seus dias já estão no fim Levantou-se Jonas pra fugir da paz e do Senhor Entrou-lhe um navio e de um profundo solo se apoderou Deus mandou o vento e a tempestade o navio atacou Os navegantes temer e clamar o nome do Salvador Vendo o mar furioso os navegantes todos temeram Lançaram sorte e sobre Jonas ela caía Lhe perguntaram por que razão de Deus fugia Jogaram-o sobre o mar e a tempestade desaparecia Jonas nas águas uma baleia o tragou Peso no ventre do grande peixe pra Deus durou De onde se encontrava sua oração a Deus chegou Na praia de Nínive o grande peixe lá o deixou Com autoridade o santo evangelho anunciou Com autoridade o santo evangelho anunciou Toda cidade a palavra aceitou Três dias de jejum o rei ordenou O povo convertido fugiu da ira do Salvador Com autoridade o santo evangelho anunciou Com autoridade o santo evangelho anunciou Com autoridade o santo evangelho anunciou